Um hospital local está a promover um sorteio para angariar fundos. O custo de cada inscrição individual no sorteio é dado pela seguinte expressão, 5t mais 3, ou 5 vezes t mais 3, em que t representa o número de talões que uma pessoa compra. Calcula a expressão para t igual a 1, t igual a 8 e t igual a 10. Bom, comecemos pelo cenário, pelo cenário em que t é igual a 1. Neste caso, a expressão passa a, vou usar a mesma cor, passa a 5 vezes 1, 5 vezes 1, mais 3, 5 vezes 1 mais 3. Sabemos que, de acordo com a ordem das operações, resolvemos a multiplicação antes de resolvermos a adição. Então, isto dá 5 vezes 1 é 5 mais 3, e isto, claro, é igual a 8. Agora, calculemos o cenário em que t é igual a 8. Quando t é igual a 8, quando t é igual a 8, esta expressão passa a, e mais uma vez vou usar as mesmas cores, 5 vezes 8, 5 vezes 8 mais 3, mais 3, mais 3. E, mais uma vez, 5 vezes 8 é 40, depois temos de adicionar 3. Então, isto é igual a 43. E resta-nos o último cenário, em que t é igual a 10. Vou fazer essa azul. Agora, vou usar o azul. Então, temos 5 vezes 10, 5t é 5 vezes 10. No lugar de t, escrevemos aqui 10. 5 vezes 10, mais 3, mais 3. Agora, usei um tom de verde ligeiramente diferente, mas dá para perceber. 5 vezes 10 é 50. Vou escrever aqui 50. E depois temos de adicionar 3. E isso é igual a 53. E já está. 5 vezes 10, mais 3, mais 3, mais 4, mais 4, mais 5, 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 mais